Eu namorava com uma moça. Ela sabia que tu era satanista? Não, não sabia. Nós fomos numa igreja. Nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Então ela me levou, fui nesse culto aí e pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, o fogo não me queima, né? Mas quando eu estava entrando, eu tinha uma banda de louvor tocando. E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho é só descansar em mim. Naquele dia, aquelas notas musicais me mandaram pro chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Fala qual é o seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio pra expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Então, falei meu nome e tudo. Levantei, falaram que foi uma... ... ...